Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor Por você Nel mesmo céu Nel mesmo mar E o infinito Não é maior Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nel mesmo segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor Por você